Ô, tu foi o cara que salvou a vida de um monte de gente do streamer do Facebook, cara. Mas tu salvou muita gente, tu não tá... Obviamente você tá ligado. Mas tu fez duas paradas, não é? Fiz duas paradas. Uma foi a de fazer um... Ajudar a galera a colocar na tela lá as estrelas, não sei o quê. Na real, as duas paradas foram pra isso, né? A segunda foi uma evolução desse primeiro, que foi assim, tipo... Bom, começou o Facebook Gaming, a Diana sempre foi uma das primeiras participantes, né? Quando ela faz segunda contratada, então a gente acompanhou o programa surgir e não tinha, tipo, já tinha estar, mas não tinha como colocar como overlay da live. Isso é uma parada que faz muita diferença, tá ligado? Em termos de captação de donate e tudo mais. E aí assim, tipo, tinha um painel do streamer que aparecia a informação lá. Então era colocar aquela informação que tava aparecendo lá dentro da live. E só. E tem uns lances de código CSS, um código de estilo que você consegue fazer no OBS. Então, basicamente, eu fiz um código que arranca todas as informações que não são importantes pra ficar só o número de stars e aparecer lá na... E aí ficava com fundo transparente e tal, né? Isso, exato, exato. Pra ficar bonitinho na live. Porque o que eu fazia? Eu botava um... Eu capturava uma janela lá de certo tamanho, tá ligado? Que encaixasse lá as estrelas. E ficava toscaço. Aí vira e mexe com carro humano, aquela porra ali. Ficava super tosco. Mas então, aí eu fiz, tipo... Eu fiz pra D, um monte de gente começou a pedir. Aí eu fiz um geradorzinho, um sitezinho que você podia escolher a cor, a fonte e tudo mais. E ele já gerava o código pra você copiar e colar. Só que naquela época o Face tava lançando update pra cacete. Assim, era o começo da plataforma, toda semana tinha update. E quando tinha update, quebrava o meu código. Então eu tinha que reestudar o bagulho, lançar um update no gerador. Todo mundo ia ter que gerar o código de novo e assim por diante. E eu comecei a ver que isso não era viável, assim. Que, tipo, era muito chato ter que agir dessa forma. E aí eu tirei o gerador do ar, porque, tipo, não ia rolar. Só que começaram a pegar os meus códigos na época que eles estavam no ar e replicar pra frente. Tiraram meus créditos, isso foi muito engraçado. Esse gerador, um streamer da Malásia, repostou com o nome dele como autor. Ai, que arrombado, né, cara? É, não, foda. E aí em vários tutoriais... Pô, e o pagamento do hacker é a porra do crédito, mano. Ah, não, você vê, né, velho? Isso nem é alguns dólares aí, de um de quando. E aí, tipo, pô, até em tutoriais que estavam nesses grupos de suporte lá, tinham o meu código sem dar crédito, mas beleza, é a vida que segue. Até porque, tipo, o código já não estava 100%, eu estava quebrando em várias situações. Acho que quando mudava o sub, o fundo que era transparente parava de ser. E estava uma merda. E eu falei, não, tem que fazer uma solução melhor. E aí eu fiz um programinha. E aí, o que acontece, né? As plataformas têm as chamadas APIs, que é o que elas fornecem para os desenvolvedores conseguirem programar coisas que interajam com os dados dela. Então, tipo, para eu poder fazer um programa que reaja quando vem donate nova, eu teria que ter uma API que o Face fala, olha, rolou a donate. E me manda o valor, me manda o nick e tal, para eu poder fazer um programa. Mas essa API não existia. E o Face tem, tipo, um grande problema em lançar APIs novas por conta da treta que deu na Cambridge Analytica, na eleição do Trump e tudo mais. Então, tipo, o Marcão foi lá para o Senado e tudo mais, né? Então, eles começaram e foi explorando APIs do Face. Então, eles estavam vendo, putz, nossa API está entregando dados demais. Acredito que isso tenha contribuído, porque, tipo, até hoje eu acho que não tem uma API para você interagir com os dados do Facebook Game. E, pô, mas aí a gente teve que usar a malandragem em Hakuda, né? Falei, beleza, os dados estão aparecendo no painel do streamer, eles estão vindo de alguma forma. Pode não ser uma forma feita para os outros, tipo, eu pegar e interagir, mas de alguma forma está lá. Então, eu comecei a estudar o funcionamento do painel do streamer e fiz um programinha que entrava no painel e extraía esse dado. Mas tu fez uma outra parada no Facebook lá, que foi descobrir um bagulho que ficava jogando pessoas que estavam assistindo o stream de alguém para outros, né? Então, na real tem duas situações que isso acontece. Inclusive, eu queria mandar um salve aí para os amigos do Facebook e ficar botando a culpa na gente, tá ligado? Que a gente não faz o bagulho direito aí, ó. Porra, olha o seu próprio quintal aí, arrombado. Vai lá, continua. Eu cansei de ouvir essas porras, porque os caras saíram da tua live. Não precisa da minha live nada, cara. Era simplesmente dropado na live dos outros. Então, tinha esse bug. É que assim... Eu li uma matéria num... num portal importante falando de tudo. Meu, caralho! Então, mas na real são duas coisas diferentes, tá? Essa falha que eu reportei não tem a ver com esse lance de que as pessoas do nada caíam na live dos outros. Mas eu reportei também esse lance. Só que assim, eles têm um programa chamado Programa de Bug Bounty, é o nome disso. É Recompensa por Bug. Então, são várias empresas que, tipo, já investiram tudo o que eles têm para investir em segurança e a verba de segurança aumenta a cada ano. É um bagulho que cada vez tem mais leis atrás que te ferram se você não tiver segurança. Os próprios clientes cobrando mais, né? Então, tipo, o Bug Bounty do... do Face, ele, tipo, é muito tradicional e tudo mais. Só que ele é um bagulho feito para falhas de segurança. O que que... Ele chama Bug Bounty, mas não é qualquer bug. São falhas de segurança. E o que é uma falha de segurança? Alguma coisa que comprometa a privacidade. Então, eu consigo, tipo, ver as suas inboxes. Isso é uma falha de segurança. Então, isso vai ser recompensado. Só que o caso que estava rolando, que as pessoas eram dropadas para outra live, não tinha... Não era uma falha de segurança. Só que como eu estava bem brother da galera do Face, inclusive conhecia os engenheiros responsáveis pelo gaming, eu estava puto com isso também, porque eu assistia as lives da Diana e do nada eu era dropado, tipo, mandar para outra live. E aí eu analisei o código ali mesmo e vi que, tipo, o que acontece? O Face... Tipo, a live do Face nem era para ser uma live. Aquele ali não foi feito para ser uma tela de live. Era uma tela de vídeo on-demand com comentários fixos que virou um chat. Então, tipo, demorou para aquilo tomar formato de live. E o player de vídeo tinha uma parada que quando o vídeo acabasse, ele tocaria um outro que é sugerido para você ficar naquele loop de vídeo sem fim, tá ligado? Porque você gosta do próximo e vai. E aí quando dava qualquer buffering um pouco mais pesado na live, o código achava que, tipo, ah, ok, o live acabou, vou tocar o próximo vídeo. Entendi. E jogava para uma próxima live. E aí quando eu saquei que era isso, eu reportei para os engenheiros, não ganho dinheiro, porque não é uma falha de segurança. Deveria, né? Na minha opinião. Seria bom, né? Mas, assim, reportei para os caras e tal. Qual que foi a falha que tu achou, afinal, no Facebook? Ah, sim. Então, aí eu estava fazendo esse programinha para a Diana, o bagulho que vem às stars e tal, numa versão melhor, acho que ficou uns 40 streamers usando na época. E aí ela estava ao vivo no dia que eu estava analisando lá o painel e eu olhei para o recurso de gank. Falei, caralho, isso aqui ia ser uma delícia se tivesse uma falha nessa porra. Liguei para a Diana na live e falei, Di, quando você for fechar a live, deixa eu fechar para você, porque eu vou analisar como funciona o clique do fechamento da live aqui. E aí, fechei a live por ela, aprendi como é que funcionava o pedido ao servidor de estou fechando a live, estou gankando fulano, modifiquei essa porra e coloquei uma página que eu não tinha acesso para gankar outra página que eu não tinha acesso. E funcionou. Então, eu podia pegar qualquer live aberta no Facebook e redirecionar todos os viewers para uma outra live que eu quisesse também. Mas desde que ela... Você podia pegar e finalizar, por exemplo, uma live que estivesse acontecendo? A live não finalizava, mas ela zerava de viewer, porque todo mundo era chutado para outra live. Caralho! Era um grande bug, um poderoso bug, né? Sim, se eu quisesse fazer um script que abre o FBGG, vê todas as lives que estão no ar e manda todo mundo para sei lá que... Para qualquer lugar, você é muito poderoso. Inclusive... Se o cara abrir outra live, eu vou lá e faço de novo. Valia bastante dinheiro esse negócio aí. Deu 10k doll aí. Acho que valia mais, mano. É, há quem diga também isso, mas eu não reclamo, assim. É porque o Facebook Game era muito novo, talvez, não valia mais. Se fosse algo muito... Na verdade, é separado do Facebook Game essa área. Ah, é? Essa conversa é com a área de segurança, tá ligado? Então eles pagaram pouco mesmo. Vai tomar... Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês para mudar de vida, para ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. o eyesuponline.com.br barra flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos, e lugares que você vai, provavelmente, ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido, e não tá pagando muito, o eyesuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente. e não tá pagando muito,